Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Ako e estou aqui para mais um episódio do jogo da sucessão com o Mali Europa 1, Versailles 4, DLC Rights of Men Tá bem divertido o Marrocos perdendo o exército aqui, mas é, vale A França continua minha amiguinha, França, rei Favors 12, tiras 50, isso é bom 10 favores para... Despreparar e ir para a guerra, isso é extraordinário Entrar nas guerras ofensivas com eles, também seria bacana 10 favores para aumentar o truque em 5 Não, mas isso aqui seria bom E você vai ser mais capaz de se juntar as chamas ofensivas que vem por nós durante o tempo Tá, vamos lá galera, qual que é o meu problema aqui? Eu preciso fazer com que a Tunísia disfarça essa aliança com os otomanos Se tudo ocorrer bem, os otomanos vão resolver declarar a guerra nos mamelucos E quando eles resolverem fazer isso... Eu conformo, você tá em guerra com o man aqui, será que você vai conquistar o man inteiro? Quando eles resolverem fazer isso, a Tunísia vai ser obrigatoriamente expulsa dessa aliança Deixa eu dar uma olhada aqui Estou atrás somente dos otomanos ainda Bacana Essa tecnologia tá muito alto o custo, né? Bem alto mesmo Pra eu ter uma ideia, é otomanos 12, 15, 14 Você tem 21 ideias Ideias em influência, humanistas e quantidade Meu Deus do céu Tá muito forte esses caras Muito fortes Eu não quero pegar essa missão aqui antes de criar mais um claim nesses caras Holy crap, olha a barulheira da rua Mas pra fabricar um claim aqui eu preciso de 25 Disso aqui Spy Detection and Camerboard Null é menos 54% E Counter and Spionage é menos 50% E a distância é multiplicada por vezes 96 Então A base aqui é 0.22 por mês É sério isso? Deixa eu ver isso É sério? Holy crap Não Esquece isso aqui Vamos atacar esses caras Pra você vir pra cá Meu Deus do céu Um pouquinho de unrest aqui Um pouquinho de unrest aqui Tá ok Acho que esse é o pior lugar pra ter um unrest O que pode ir Whatever Holy crap Eu tinha esquecido disso E você Vem pra cá O mais rápido possível Ok Como é que eles não façam siege ali a tempo Oh no Oh no Oh no Oh no Ah A influência contensa e acabou Whatever Franha Whatever Influence Nation Whatever Se eu chegar lá que dia? 5 de junho E essa siege ela vai acabar quanto? 10 dias Ufa 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 Por pouco Por muito pouco Ok Quase que a gente perde uma colônia A toa aqui galera Tudo bem que não tinha quase nada aqui né Tinha 26 settlers Mas Enfim Não seria bacana Deixa eu voltar meu líder pra cá Provavelmente ali E no dongo Vai ser a nossa próxima facção rebelde Inclusive você não deveria ter mais uma Ah Falta uma Ok Então não tinha feito contas erradas não Fazendo 8 do catos mensais O que é bacana Eu gostaria de um cara nível 3 aqui Maybe Na verdade gostaria O problema é que eu não consigo Ter um cara nível 6 aqui Ok Whatever Manpower Você bem que poderia me dar um Um ministro Sei lá Alguém que eu poderia colocar nível 3 ali Mas aparentemente não é o que você quer né Maldito Morra Ah Por exemplo Causa os velhos quando esse cara Whatever Who cares Espero conquistar o Marg Na verdade esses caras já estão aqui Deixa eu aumentar Nossa Manutenção E Eu vou pegar Essa Isso aqui Simplesmente fabricar clãs nesse cara Vai ser impossível Provavelmente eu vou ter que pegar Essa região meio que a força mesmo Reforma clãs agora Não está Não está diminuindo o custo né De anexar esses lugares Então Clãs Ter clãs ou não ter clãs Whatever Vamos ver esse cara de volta Deixa eu dar uma olhada Quanto que isso aqui vai acabar 1605 Caramba Diminuiu muito o tempo de anexação Isso porque nós não temos uma boa reputação diplomática né Ainda tem isso Nossa reputação diplomática é baixa Estamos sendo um pouquinho Feridos ali por causa da over extension Eu não tenho um cara de reputação diplomática aqui Mas nas ideias Não Isso aqui é expansão agressiva ainda Preciso de duas ideias pra chegar na reputação diplomática Whatever E você Declarar a guerra Eu quero Isso aqui é ruim Teoricamente é ruim Eu vou pegar como Objetivo de guerra Isso aqui mesmo E é isso aí Declarar essa guerra aqui Ok Eu quero saber onde está Ops Eu preciso do meu líder aqui Por favor Obrigado 50 pontos administrativos Help Reign the comparative divisor 50 pontos administrativos E o meu Master of Might vai morrer Eu não gostaria que o meu Master of Might Que é você Morresse Eu gostaria de alguma outra coisa Change Change aqui E vai subir em 10 autonomia daqui E 25 autonomia daqui Que já é terrível Bom, vale É isso aqui mesmo Ok Vamos perder esse prestígio aí Ops Vou pegar esse cara aqui Isso aqui é Essa região Ok Provavelmente isso aqui vai ser um Stack Wipe O fato foi Perfeito Eu adoraria Espalhar Nossos homens aqui E na verdade Eu vou fazer o máximo Para que isso aconteça Vamos lá Isso aqui é meu objetivo Então eu vou deixar todos os meus canhões aí Na verdade os canhões fiquem Aqui é um forte nível 2 Então eu preciso deixar mais uma unidade aqui também Vocês vão pra cá Ok Eu vou colocar uma unidade Em cima De cada província Simplesmente Para que ele não consiga Para que ele não consiga recrutar nada Provavelmente essas outras unidades aqui Eu vim pra cá Eu quero Fazer 6 na capital se possível Tem um forte nível 1 E de fato vai ser possível Ok Simplesmente quero que ele não recrute nada Vou pegar esse lugar Isso aqui whatever Tratado de paz Aspirou Poderia pegar minha tecnologia E cada vez mais eu sinto que eu deveria ter pego Ação de mali Outras coisas desse tipo Ok 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 Aqui vai cair já já Ele também já caiu O modo entusiasmado do cara está baixíssimo Quero fazer isso aqui Não Eu acho que eu vou soltar esse vassalo aqui Mesmo que isso signifique um ponto diplomático a menos mensal Que é ruim Porque o nosso grupo de ideias é exatamente isso Nós não estamos tão à frente assim na tecnologia diplomática Mas eles o ariris Né Na tecnologia 14 Então próxima E duas tecnologias para habilitar o nosso próximo grupo de ideias Nossa influência com esse cara acabou E whatever O lugar que está sendo colonizado Cadê o outro lugar? Provavelmente que já está terminando né E de fato já De fato terminou De fato terminou Eu adoraria Tá Vou ter que mover esse cara para cá Poderia um pouquinho mais para dentro aqui também Mas essa região costeira não é ruim Eral Tudo zonas de 3 em movimento Holy crap O movimento aqui é horroroso Quem é você? Malditos portugueses How dare you? Estão colonizando esse lado aqui Colonizar todo o Chile aqui A revolta aqui Arrebentou esses caras Que coisa Você era do meu protectorado Não era? Você ficou só com o Cusco Só com a capital Tá bom Daqui a pouco eu demando isso aí de vocês Eu acho que é vocês né Não isso aqui Eu quero Não Ah na verdade eu não consigo pegar É isso aqui Não pode ser só capital Gareth Tem tudo isso aqui né A gente pode até Declarar guerra contra esse cara Na verdade eu não posso Que coisa E você? Você não quer virar meu Meu vassalo? Ao invés de um protectorado? Seria mais interessante O que você acha? Posso Cancelar esse protectorado? Não faz na verdade Posso cancelar Posso não cancelar Ele tá construindo Tweet power pra mim Mas Tweet power aqui Whatever Tipo Não faz diferença nenhuma Vou deixar esse cara Simplesmente morrer Whatever É Oh crap Isso faz um drop de estabilidade Eu deveria ter lido isso Ai ai Deixa eles se matarem lá Eu quero perder piedade Whatever Eu quero Quero taxar Eu quero Fazer isso aqui Eu estou em guerra com quem? Que guerra é essa? Ah é Holy crap Eu tinha até esquecido da guerra Essa guerra aqui Waka Caramba Draw Level Seja acabou Pra pegar isso aqui Eu vou pegar a maior parte dessa região aqui Menos isso aqui Tá Eu acho que eu vou gastar alguns pontos diplomais Pra pegar isso aqui também E Cancelando o protectorado Não fez diferença nenhuma né Inclusive o desejo de libertação Continua sendo o mesmo E a queda de estabilidade Eu acho que ela não influencia na anexação Certo? Não Não influencia Ok Influencia só no meu income Provavelmente Que Diminuiu bastante E provavelmente meu unrest também Ok Whatever Ei você Eu tenho alguns claims em você Eu quero isso Eu quero isso Eu quero seus zucatos Por favor E Ué Estou pegando no lugar errado Na verdade eu quero essas coisas aqui E seria extraordinário se você me desse isso aqui também Só um pouco de pontos Mas who cares Meu Deus Mas 146 pontos administrativos É Muito ponto administrativo Vou pegar isso aqui Fica quanto? 76 Pra saber Vou pegar não Eu vou ser um pouquinho chato Com esses pontos administrativos aqui Eu sei que a ideia era Fazer esse estado valer a pena Porque aqui tem 8 Com 7 15 E com mais Esse 7 aqui seria Seria 22 Mais Whatever A produção aqui é grãos Então Marfim é mais interessante Do que grãos Tem um marfim também Mas provavelmente Anexar esse lugar aqui Seria extremamente caro Só que essas duas coisas Poderia sair pedindo né Isso é um fato Provavelmente se fosse o void Ele faria isso Eu não vou fazer por causa dos pontos Tá galera É isso Poderia mandar ele soltar As caras Liberta isso aqui Liberta isso aqui Poderia fazer ele É Isso aqui é bom Isso aqui é bem bom Inclusive Eu quero isso aí Desisto dos claims em mim É É isso aí Não quero o reparecimento Porque é muito baixo Ok 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 Esse lugar aqui Provavelmente tem um pouquinho De unrest Sinceramente é um lugar De 3 envolvimentos Então Who cares Esse lugar aqui Eu tenho um pouquinho De unrest Mas esse lugar aqui Me interessa Eu quero Fazer core nele Definitivamente eu quero E você Eu gostaria de fazer core Também pra Não ter problemas E essas unidades Podem vir todas pra cá Pra diminuir a quantidade De unrest Ok Tá fazer grana E vamos diminuir Nossa Manutenção Aqui mais ou menos O resto do catos minisais É mais do que o suficiente Pra mim Mais do que o suficiente Pra me deixar feliz Toma Vem pra cá Ahn Eu acho que eu construí Vários marketplaces aqui Que me deixam Feliz Também Vou dar uma olhada nisso De fato Eu construí Vários marketplaces aqui Existe somente Esse lugar aqui Que me dá 0,18 Esse lugar aqui Que me dá 0,25 Talvez eu faça neles Talvez eu faça neles Eu quero aproveitar Toda essa região aqui E tem essa região aqui De baixo também Que seria extraordinário Fazer Aumentar Meu trade Power Só eu estou empurrando É Aumentar o trade power Aqui não faz diferença O good producer Dali faria diferença Que isso Aquela ilha perdida Ah Espanha tá aqui também Espanha Como dare Marcos não seria ruim Na verdade Eu tenho espaço Para mais um barco Apenas Vamos fazer isso E você Quero mais um barco Aqui por favor Meu trade power Aqui aumentou Consideravelmente Não muito Quase nada Para falar a verdade Onde estão meus mercantes Eu tenho um aqui Empurrando dinheiro Para cá E eu empurro Uma grande parte Para cá Então faz sentido Eu estar ali Meu multiplicador É muito ruim Ah E daqui Eu tenho um outro Mercante aqui Que empurra Esses quatro Ducatos Para baixo Bom Isso aqui faz sentido Isso aqui faz bastante sentido Na verdade Aqui eu não preciso ter Porque A gente não precisa Eu não tenho competidores ali Talvez eu pudesse Ter um Cara Aqui Um mercador aqui Não seria ruim É Na verdade seria Quem empurra A maior parte Dessa grana aqui É a Espanha Porque ela controla A maior parte Daquele trade node Aqui Eu Poderia Aqui de novo É a Espanha Holy crap Vamos lá Se eu declarasse Guerra em você A França Ainda não viria Porque desestabilizaria Tirando isso Ela viria E eu poderia pegar Esse take Colômbia Colônia Montevideo Extraordinário Hein Os caos belos De reconquista Aqui De alguma forma Você tem o caos belos De reconquista Aqui Eu vou aproveitar Disso em algum momento Vocês vão ver O que? Não Pera Isso é sério Isso aqui Eu tinha colonizado De fato O que? Desde quando Eu perdi Esses territórios Aqui Estou colonizando Isso aqui Porque Maliano de Plata Maliano na Plata Isso aqui também é Certo? Por que raios Maldita Espanha Não me irrite Espanha Não me irrite De fato Eu perdi Esses claims Aqui Eu tenho quase certeza Que eu tinha colonizado Essa região Tenho quase certeza Que eu tinha colonizado Essa região Eu vou declarar Guerra em você Assim que a França Poder me ajudar Eu vou fazer isso Você não faria isso Que a guerra é distante Etc Etc Mas se eu declarasse Guerra direto A Espanha O que você ia falar? Você não está em guerra Contra o Marrocos Até agora Meu Deus do céu Portugal Que inútil Você Declarasse guerra aqui A França viria Ai Me dá vontade Mas Não dá pra brincar Com os otomanos Assim Os otomanos Iriam marchar E Iriam me arrebentar Nosso Great Advisor Morreu Quem? Espero que não seja O mestre da moeda Não é É esse cara aqui Ok Land, maintenance, smooth, fire Isso aqui é bom Ok Mais grana pra gente Acumular dinheiro E recuperar a reserva De manpower Minpower máximo é 54 Menos 10% Seria 49 mil Isso me daria 10% a mais De National Tax Modifier Nós estamos recuperando Uma taxa de 568 por mês Falta mais ou menos 23 mil Recupero 500 por mês Então seria 23 Seria 46 meses O que significa Que seriam Muitos anos 4 anos 4 anos 97 Nós pretendemos Declarar a guerra Em 4 anos Eu acredito que não Poderia acumular Dinheiro também Vou pegar essa De reserva de manpower Porque se a gente falhar O que é Se a gente falhar Isso aqui Não Ok Ah, claro Eu esqueci de Brincar com os estados Eu quero Dar isso aqui pra alguém Provavelmente pra O cara que me dá National Tax Modifier Que é o lema Certo? Se eu der isso aqui pra você Vai subir muito Isso aqui Mas Mas ok Eu ia dar isso aqui Pra guilda mercante Também Qual que é o Guts Produced aqui? Não É um problema Mesmo Então Vamos dar isso aqui Prolema Prolema Ok Por favor Perfeito Eu tenho essa Região aqui Também Que também Seria Prolema Vai subir A influência Deles Pra quanto? Influência Vai pra 68 Que tá ok Ah Esse Holy crap Isso aqui Eu vou dar Pra usar mirrors Ok Tem mais Alguma região Que faça sentido Aparentemente Não Aqui embaixo Acho que tinha Uma região Com autonomia Muito alta Aqui Essa autonomia É muito alta Aqui 80 Pode ser Qualquer um Dos dois Vai depender Um pouquinho Da produção Aqui A produção É ferro Aliás Copper Bronze E bronze Não bronze Cobre 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 Produção Não é tão Extraordinária A taxação Nesses lugares Faz um pouco Mais de sentido O lema Também Holy crap O lema E o lema E o lema Oito A taxação Desses lugares É isso É isso Aqui é 22 Então Who cares Aqui eu tenho Um 47 Prisamente Não dá Para guilda Mercante Quase dá Quase dá 2, 4 Falta 3 Desenvolvimento Aqui Poderia gastar Alguns pontos Aqui Desenvolver Esse lugar Não Seriam muitos pontos Seriam muitos pontos Vamos dar Isso aí Para algum Outro Cara Podia ser Para um Lema Também Ou Para você Vamos com Lema Mesmo Whatever Ok É isso Galera Eu vou fazer Aquela Velha E pequena Pausa Espero Que vocês Tenham Se divertido Em mais Esse episódio De Europa Universalis 4 O jogo Da sucessão E Meu nome É o Aka Espero Vê-los Em breve Até mais Tchau Tchau